Vou conversar agora com Cecília Cash, primeira bailarina do Teatro do Rio de Janeiro e também embaixatriz da dança no Brasil. Cecília, seja muito bem-vinda ao programa. Conta pra nós essa sua relação com a nossa cidade. Sim, começou em 88 com a dona Albertina Tuma, que era a diretora do evento, presidente do evento, uma colocação como essa mais ou menos, que me convidou para uma apresentação junto ao Estúdio D1 de Curitiba, que eles apresentariam o segundo ato do Lago dos Cisnes e precisava de um casal principal para dançar junto ao grupo. Eu aceitei o convite e vim acompanhada do primeiro bailarino também, Francisco Timbó, do Teatro Municipal, e nos apresentamos nessa época. E foi um sucesso tão grande, que acho que o público também nunca tinha visto o segundo ato do Lago ao vivo e foi uma emoção muito grande, tanto para o público como para os organizadores do evento. E foi muito sucesso, né? Nós conseguimos sensibilizar a plateia e transformamos o ginásio de Carabel, o Chutes, em realmente o Lago dos Cisnes. Lá se viram vários Cisnes dançando e o público ficou emocionado demais. E daí começou essa minha parceria com o festival, que dura há muitos anos. Cecília, você que viaja o Brasil inteiro com dança e pelo mundo afora, qual é a imagem de Joinville em relação à dança fora de Joinville? Bom, eu digo aqui internamente no nosso país, as pessoas, os bailarinos, os coreógrafos, os diretores de academias se preparam como se fosse para uma Olimpíada mesmo, a cada ano para vir para Joinville. É a vitrine da dança no nosso país, né? As pessoas se preparam com um objetivo de sucesso mesmo, para trazer para o público, trazer para a cidade. E é uma euforia, nesse país afora, o ano inteiro, para se preparar. É de junho a julho a preparação para chegar a Joinville. Cecília, nessa ocasião você veio a convite da Escola do Teatro Bolshoi. Conta para nós qual é o trabalho que está sendo desenvolvido. Eu vim a convite da Escola Bolshoi, mas também vim para ser homenageada na noite a uma criança. É um evento que aconteceu pela primeira vez aqui em Joinville e fui convidada para ser homenageada. Foi uma noite linda, não é competitivo, mas só de apresentação mesmo, um grande espetáculo de crianças. E também agora junto à Escola Bolshoi, eu estou trabalhando com a companhia e vendo algumas, fazendo algumas avaliações dos cursos, né? Eles estão numa época de provas de final do ano. Estava sendo emocionante. Eu adoro vir trabalhar com eles, já é a terceira vez que nós trabalhamos juntos. E esse título de Embaixatriz da Dança, o que significa para Cecília Cash, bailarina? Eu acho que é mais o inconsciente coletivo que pensa na importância da coisa, né? Eu vejo o título como uma realização do meu trabalho, com reconhecimento do meu trabalho, né? Que o Conselho Brasileiro da Dança, que é afiliado ao Unisco, me concedeu, já há muitos anos até, nem me lembro quando foi, eu creio que foi em 99. E é uma honraria única, né? Eu sou a única agraciada com esse título pelo Conselho Brasileiro da Dança. Mas o nosso país precisa de tanta atenção ainda na dança, precisa de tanto campo de trabalho, que eu me sinto às vezes impotente nesse aspecto de poder ter mais bailarinos que fiquem no país e trabalhem, que tenham campo de trabalho aqui, especialmente no Ballet Clássico, que é a única companhia clássica que tem, nesse país, que é um território imenso, quase continental, é a única companhia, é o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o único teatro a moldes do Bolshoi, do Quirove, da Ópera de Paris, do Royal Ballet, que tem os três corpos artísticos dentro da casa, né? O Ballet, a Cor e a Orquestra. Ele é o único teatro que é o mesmo molde do Teatro Colón de Buenos Aires. Então é muito pouco. Dá pra fazer ainda muito mais, tem muita coisa pra fazer, com certeza. Mas você, com certeza, também é a fonte de inspiração por todas as suas conquistas, pela sua carreira. E qual é a dica que você dá pra quem tá começando agora nessa carreira como bailarina? Se quer se dedicar mesmo como profissional, você tem que amar demais. Porque só gostar não dá certo, não. Você tem que amar, respirar, dança, ser parte da sua vida. Achar que você não consegue viver sem, você não consegue respirar sem. Aí sim, então se dedique pra ser um profissional. Porque é extremamente exigido nesse aspecto da dedicação. Sacrifício? Qualquer profissão, qualquer carreira vai exigir. Mas a dedicação que a dança pede... Porque você trabalha com o corpo, né? E a tua cabeça tem que estar muito focada mesmo. Com certeza, pra brilhar num palco, tem que dançar de corpo e alma, tem que ser por inteiro. Realmente tem que fazer parte do ser de uma maneira integral. Cecília, nós somos gratos pela sua participação, pela sua disponibilidade de estar aqui no programa. E sinta-se à vontade, sempre que estiver aqui na nossa cidade, pra participar. Porque você será sempre muito bem-vinda. Vou conversar agora com Bianca Patrícia Gossen, a presidente da AJODES, Associação Joinvilense de Dança de Salão. Olá, Bianca. Seja bem-vinda ao programa. Conta um pouquinho da história da AJODES. A AJODES, ela nasceu há seis anos. Uma iniciativa dos professores de dança de salão da cidade. E ela é a primeira associação na área de dança na nossa cidade. E vem atuando pra divulgar a dança de salão. E, inclusive, foi realizando eventos agora a nível nacional também. Isso é bem interessante, esse fato, né? Ficar registrado que a AJODES foi a pioneira na questão de associações aqui em Joinvilha e na cidade da dança. E, por ser pioneira, enfrentou vários desafios. Mas, pelo que você falou, também já temos conquistas da AJODES. Conta pra nós sobre esses desafios e sobre as conquistas da AJODES. Os desafios são permanentes, né? A gente vence um e aparece mais dois, três, pra gente resolver e conquistar. O desafio atual, e penso que já desde o início, é que é mais direto com a prática da dança de salão. Conseguir espaços pra que as pessoas que gostam e praticam dança de salão possam dançar, né? Sair pra locais, dançar. E, nesse sentido, a gente tem conseguido, não só a associação, mas também as escolas, se movimentar e incrementar a agenda da dança de salão. A cada ano a gente consegue realizar mais eventos, nesse sentido, né? Pra praticar mesmo a dança de salão. Na sua opinião, um dos grandes desafios é a questão de ampliar ainda mais os espaços para a dança de salão. Uma pergunta, assim, quanto a... Quem, assim, a questão de se associar, né? Quem pode se associar e como faz pra se associar à AJOTES? A associação à AJOTES, ela é aberta a qualquer pessoa, pessoa física, jurídica, né? E aí, se inclui as escolas, empresas, que queiram colaborar com esse trabalho, né? E apoiar as atividades da AJOTES. E pra fazer isso, basta entrar em contato conosco, através do site, Facebook, e-mail, né? E aí a gente faz toda a orientação. A gente tem um formulário pra pessoa preencher e tal. E o valor de associação é uma anuidade, né? Pra pessoa física tá em 50 reais, pessoa jurídica 100 reais. E aí a gente tem buscado, dentro das nossas possibilidades, e cada vez mais, incrementar os benefícios pra esses associados, né? E além deles estarem colaborando com o nosso trabalho. Então, o contato seria através do site, www.ajods.org.br Facebook, basta digitar AJOTES, que vai aparecer a nossa comunidade lá. E os e-mails, né? O e-mail da Secretaria, secretaria.ajods.org.br E quanto às atividades, né? Qual é a agenda da AJOTES pra esse final de ano? A nossa agenda esse ano ainda inclui, na semana que vem, dia 23, nós vamos realizar um baile de confraternização. A ideia é essa mesmo, confraternizar, né? Convidar todas as pessoas que gostam de dança de salão que vão, participem com a gente. Vai ser lá no OPA Eventos, dia 23, a partir das 21 horas. Temos o apoio de algumas escolas que estão nos ajudando a patrocinar, inclusive, o evento. No caso, Asgá Centro de Dança e o professor Fábio Simões. E uma entrada aberta, convidada toda a comunidade de dança, quem gosta de dança de salão e tal, que queira ir lá e confraternizar com a gente. As informações estão no site também, no Face. E, além disso, a gente tem apoiado todas as iniciativas relacionadas especialmente diretamente com dança de salão, né? Então, os eventos que acontecem nas escolas, a gente colabora com a divulgação e apoia. Então, para conhecer essa agenda, basta entrar em contato com a gente também, que a gente tem a informação para passar, né? Tá. E esse aqui é um espaço para divulgar a dança. Sempre que você tiver mais informações sobre esse universo da dança de salão, sinta-se à vontade e volte sempre. Ótimo. Muito obrigada pelo convite.